Pescaria do Peixe Líder Prova do Líder Os jogadores têm que fisgar 30 peixes na piscina Dentro dos peixes, 10 bolas brancas, 10 vermelhas e 10 azuis Nossa, é pesada a parada Pegou, Lé, jogou, né? Peguei 3 Aqueles peixes ali são meus, né? Aqueles 4 ali que eu tenho são meus Nesse que o bambanho se enfiou Não tem mais peixe nenhum Tem, é um gatinho Cadê? Acabou Aí Eu sabia que isso ia acontecer Vai pescar junto assim? É um gatinho Pergou Pergou Agora todos nos podem pensar isso Peguei, peguei, peguei O líder será decidido somente entre as pessoas que tiverem bolas brancas. Quem tiver pescado o menor número de bolas brancas é o líder. Leca e Vanessa empatam. O rei André decide. Como nunca foi antes, foi decidido por Vanessa. Aê! Aê! Acabou me livrando e eu tô feliz. Ficou tão feliz e eu tô desesperada. Patroa. Patroa. É Rainessa, né? Rainessa. Ah, eu tô contente porque a minha patroa não tinha sido ainda líder. Então fica uma patroona, uma patroa grande. Meu Deus, nossa semana de inferno. Ah, não tem semana de inferno. Você acha que você tá bem, tá se sentindo bem? Porra, fazer o quê? Não, mas não é isso não, amor. Só ela ganha imunidade. Você não tá entendendo. Eu percebi umas aproximações, assim, com a Vanessa. Ah, pelo amor de Deus. E então na água. Agora vou chegar na nossa semana, vai ser a semana da paranoia. A minha vai. Ai, meu Deus, para. Eu nunca tive esse tipo de encarnação, não vou ter agora. Não. E, sim, éuster. Você vai esc концinar 2? Não. É. Ahum! Ahum, é um eloco? Obrigada.